E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus, sejam bem-vindos ao meu canal e pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo bem legal sobre lore, é um lugarzinho aqui em Cazurdum que fala sobre vampiros e é muito interessante que quase todos os livros dessa biblioteca pequenininha, na verdade nem é uma biblioteca, é mais o armário de livros desse NPC aqui, o Storkus. Só fala sobre vampiros, então isso é bem interessante aí. No caso, para quem não sabe, esse NPC, se eu não me engano, ele é da Inquisition, da Quest Inquisition, e a gente precisa pegar uma missão com ele aqui, onde a gente vai matar um vampiro, e aí ele dá algumas dicas ali para a gente, só que aqui tem vários livros que falam sobre vampiros, e eu quero mostrar para vocês, eu quero também ler, porque eu nunca parei para ler esses livros aqui. E deve ser muito interessante as histórias que são contadas aqui, né galera? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a primeira prateleira, no caso, vamos ler aqui, eu estou com o tradutor aberto aqui para a gente poder ler direitinho, então vamos começar aqui. A primeira prateleira aqui, essa que eu estou aqui, do meu lado, esquerdo, tem dois livros, então vamos pegar aqui e vamos ver aqui. O primeiro é Vampires Hunters Handbook 2, deixa eu ver se tem um aqui, aqui ó, um. Então, vamos pegar o primeiro um para entender essa história, né? É um pouquinho grande, mas vocês já estão acostumados aí, né? Não tem problema da gente ler tudo isso aqui, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui, cara, eu botei bastante coisa. É, Manual do Caçador de Vampiros 1, olha lá. O vampiro é uma besta criada pelo mal, um parasita que precisa do sangue dos vivos para sustentar sua própria paródia da vida. É também uma praga que se espalha rapidamente se não for combatida com os meios adequados. Um vampiro é mais um ser vivo, o vampiro não é mais um ser vivo. Ao se transformar em vampiro, a alma do antigo ser vivo é destruída e com ela também suas emoções e certos valores. Eles são substituídos por algo maligno e maligno. Onde havia amor, agora há desejo. Onde havia coragem, agora há frieza no coração. Todo aspecto positivo da vida é transformado em escárnio, assim como todo vampiro é um escárnio da vida. A mordida de um vampiro é infecciosa, às vezes o sangue agora envenenado se espalha pelo corpo da vítima e a ressuscita dos mortos como um novo vampiro. Isso acontece principalmente quando o vampiro drena lentamente o sangue da vítima. Há casos em que um vampiro visitou sua vítima durante várias semanas ou até meses, lentamente roubando sua força e deixando seu estigma maligno. Nossa, então aqui mostra que no tíbia, os vampiros podem visitar as pessoas que eles vão infectar. Essas vítimas são muito mais prováveis como vampiros do que vítimas que tiveram seu sangue roubado em poucos minutos. Um vampiro depende do sangue dos outros. Se um vampiro não for capaz de beber sangue regularmente, ele murchará e secará, até que finalmente se disfarçará em pó. Até aqui, nada demais, né? Acho que todas as histórias de vampiros são iguais. Vampiros são criaturas noturnas. Eles temem a luz do sol porque ela evapora o sangue corrompido e roubado de suas veias. A luz do sol acelera muito o processo que permite que os vampiros sequem. Apenas um vampiro bem alimentado é capaz de resistir à luz do sol por um tempo. Os sentidos de um vampiro são aguçados, semelhantes aos de feras predadoras. Ainda assim, assim como essas feras, é possível persegui-los com as habilidades apropriadas. Aí aqui, ó, deve começar, né? A falar como que a gente mata o vampiro, né? O alho, por exemplo, é capaz de sobrecarregar os sentidos de um vampiro. Por essa razão, os vampiros evitam o alho sempre que possível. Os vampiros, né, galera? Se a gente usar aquele garlic necklace, a gente consegue se proteger, né? Os vampiros também parecem ter uma ligação especial com certos animais. Lobos, ratos, morcegos são frequentemente encontrados na companhia de um vampiro. Eles são até capazes de mudar de forma em tal animal. Ó, isso aqui é muito interessante, porque, assim, a gente pode tentar ver algum mistério lendo os livros e tentando desvendar. Porque, por exemplo, se a gente vê que tem vampiro em algum lugar, né? Mas tem um outro animal também, pode ser que aquele animal seja um vampiro. Talvez aquilo seja parte da lore, sabe? A gente tenha que interpretar daquele jeito. Como a transformação em morcego é a mais comum entre os vampiros, presume-se que também seja a mais natural. Outros animais, no entanto, têm medo de vampiros. Vampiros, os cavalos sentem os vampiros com muita facilidade e expressam grande medo perto do túmulo de um vampiro. Embora os vampiros geralmente mantenham sua aparência humana, eles compartilham a força física de outros mortos-vivos. Ao aplicar essa força em forma mais consciente do que outros mortos-vivos, eles são ainda mais poderosos. Seu corpo, sem vida, é capaz de suportar uma grande quantidade de dano, dependendo da quantidade de sangue que eles consumiram recentemente. O corpo absorve o dano em vez de repelir-o. Isso, provavelmente, pode ser explicado com os vampiros sendo mais sombras do que corpos verdadeiros, pela mesma razão que eles não têm uma imagem espelhada. Isso aqui é bem interessante, né, pessoal? Porque lá em Vengote, que é uma cidade aqui do Tibia, uma ilha ali, tem um local que é só de vampiros, que a gente entra lá. E até tem mistérios ali com relação aos Vampires Tokens, o que a gente consegue quando pega tudo isso, fora a recompensa que a gente já sabe. Lá tem espelhos, né? Por que tem espelhos se os vampiros não se veem? No entanto, disse que os vampiros podem manipular a mente dos outros, fazendo-nos acreditar que vem um reflexo. Alguns vampiros são capazes de usar esse estado sombrio de seu corpo para se tornar uma nuvem de escuridão completamente invulnerável a danos físicos. No entanto, todos os relatos de uso dessa habilidade especial falam sobre vampiros muito antigos. Parece que os vampiros ficam cada vez mais poderosos a cada década ou século que vivem suas vidas de mortos-vivos. Então, olha só, galera. Esse aqui é o Manual do Caçador de Vampiros 1, né? Então, ele explica o que ele sabe, que provavelmente foi esses torcos que escreveu, né? E ele escreveu dois livros sobre tudo o que ele sabe sobre os vampiros, né? Isso é bem legal. Vamos ver o outro livro aqui, galera. Esse é um pouquinho menor, né? Bem melhor, né? Manual do Caçador de Vampiros 2. Galera, tem um item aqui no Tibia. Tem até uma quest que a gente pode fazer esse item, né? Que ele... Quando você tá caçando vampiro aqui no Tibia, né? Aí já saindo um pouco da lore. Mas faz parte ali, né? Do objeto de madeira. Ele é abençoado, né? Então, você... Nessa quest, você tem que ir em vários monges dos templos e pedir pra eles abençoarem esse item. Agora eu não lembro o nome, tá, pessoal? E aí a gente consegue... Pegar, né? A alma ali do vampiro. Então, é muito legal isso, né? Isso tá na lore, né? E também tá dentro do jogo. Então, pra gente ver como os livros também traduzem algumas coisas, né? Subjetivamente, pra gente poder pegar no jogo, né? Então, por isso que eu sempre digo pra vocês. Leiam os livros. Porque provavelmente a gente vai tirar alguma coisa dali interessante de algum mistério que a gente não entendeu, né? Deve-se mencionar, porém, que se o coração estiver parcialmente perdido ou se o objeto não for grande o suficiente, o vampiro ainda poderá se mover. Já que o vampiro está morto de qualquer maneira, nenhum desses métodos permite destruir o vampiro pra sempre. Com tempo e sangue suficientes, um vampiro pode se recuperar de qualquer uma dessas aparentes mortes. A única maneira conhecida de derrotar permanentemente um vampiro é matá-lo com uma estaca abençoada. Aqui, galera. Falei pra vocês? Uma estaca abençoada. Blessed Stake. É isso mesmo, galera. Aqui, ó. Tá até aqui, né? Em inglês. Existe a quest da Blessed Stake. E aí a gente consegue, né? Com ela, pegar essa... Ó, a estátua, né? A estaca abençoada, no entanto, é um objeto raro que não pode ser obtido facilmente. A gente tem uma quest pra isso, tá? Então a gente consegue, com a Blessed Wood Stake, né? Pegar essa alma do vampiro, né? Então é bem legal. A gente pode vender esse item, tá? Galera, então é bem legal. Show. Isso aqui, vocês veem como eles colocam a lore, né? As coisas de dentro do jogo na lore. Então, muito legal isso aqui, né? Deixa eu fechar aqui. O do meio. A gente tem mais dois livros. Esse aqui já é um pouquinho maior também. Então vamos copiar aqui e vamos ver sobre o que ele fala, né? Beleza, vamos lá. O livro é do mal viu, né? Um vampiro é um pecador impuro em que vida serviu aos deuses das trevas. Por meio dessa conexão, ele é infundido com energia cada vez mais contaminada e escura ao longo de sua existência. Na vida, eles fazem muitas coisas condenáveis para ser os deuses das trevas, sobrecarregando suas almas até o ponto que provavelmente se levantarão como fantasmas se os deuses das trevas não reivindicarem suas almas. Em alguns casos, onde a alma foi reivindicada, o espírito oco, ainda capturado dentro do corpo morto sem alma, pode utilizar as energias escuras do cadáver e animá-lo. Assim como o morto vivo é controlado por um necromante, o vampiro é apenas uma concha controlada pelo espírito que reside dentro dele. O espírito precisa constantemente renovar a energia escura que está gastando e precisa desesperadamente de um substituto para a alma. Circunstâncias especiais adicionais, como o solo sagrado ou luz do sol, amplificam a taxa na qual as energias escuras diminuem. Para substituir isso, o vampiro é forçado a roubar as almas dos vivos. A maneira mais fácil de conseguir isso é roubando o sangue de humanos vivos. O sangue normalmente contém uma certa quantidade de energia da alma. No entanto, um vampiro é capaz de forçar mais energia da alma do sangue de sua vítima enquanto se alimenta. Então, aqui vocês estão vendo que ele está dizendo como que o vampiro se origina, que é uma alma sobrecarregada, e por que ele suga o sangue das pessoas, para ele poder viver. Então, o sangue precisa da alma de outra pessoa, então ele consegue sugando o sangue das pessoas. Em sua própria casca morta, o vampiro se transforma e a energia da alma roubada em uma nova energia escura. Esse processo mantém a existência. Com o passar dos anos, todo o corpo consiste apenas em resíduos de energia escura e lentamente se transforma em uma das sombras com substância. Se o corpo vampírico for destruído, o espírito dentro dele ficará aprisionado nos restos mortais. Desamparado, ele é amaldiçoado a esperar que a energia escura suficiente se acumule para poder recriar o corpo das sombras de alguma forma. Com tempo e sacrifícios, um vampiro pode subir lentamente do estado de aparente destruição para mais uma vez assombrar os mortais. Outra possibilidade é que os restos mortais estejam perto de alguma fonte de poder das trevas, emitindo energia escura pura o suficiente para ocasionalmente assombrar os sonhos dos vivos ou formar um corpo fantasmagórico para roubar o sopro vital dos adormecidos nas proximidades do cadáver do vampiro. Este processo pode demorar mais, mas ainda levará à ressurreição dos vampiros. A única maneira de destruir irrevogavelmente o vampiro é uma estaca abençoada. Então, olha só, eles forçaram mais uma vez aqui a estaca. Então, isso aqui é para a gente poder ir atrás, né? A estaca destruirá os laços dos espíritos malignos com o nosso mundo e os enviará aos gritos do inferno. Realmente, quando a gente usa a Blessed Wood Stake num vampiro, a gente pega a alma dele, né? E a gente pode vender. O próximo aqui seria... Vamos ver aqui o livro. Ele também é grande, né? Deixa eu copiar aqui. Galera, tem muita informação sobre o vampiro aqui, né? Muito legal. Aqui já não tem título, né? Então, a gente vai ler do jeito que está. Vamos ver aqui. Eu tenho caçado vampiros desde os dias em que o avô de seu avô era um bebê. Então, é melhor você me ouvir. Se não, você pode acabar morto. Vamos ver aqui. Será que quem escreveu esse livro aqui foi o Storkus daqui? Pode ser, né, galera? Mesmo se você me ouvir, há uma boa chance de que essas feras o peguem. Eu não me importo porque existem vampiros e quando eles vieram pra cá. É, eu não me importo porque existem vampiros e quando eles vieram pra cá. A única coisa que importa é que vamos sobreviver a eles. Não pense neles em termos de seres. Eles não são nada além de bestas. Acredite em mim. Eles são astutos e enganosos, mas ainda feras. Não caia na bobagem deles de serem os governantes da noite. Não há maldição das trevas. Foi sua própria escolha se tornar um vampiro. Eles se alimentam de humanos porque estão colocando sua própria existência fedorenta acima de tudo. E como eu disse, essa foi uma escolha deles. Os vampiros vieram para a colônia de mineração em que eu morava com a minha família. Ó, então aqui a gente tá falando de um dwarf aqui, ó galera. Eram muitos. Eram espertos, sabiam usar magia e empunhavam armas perigosas. Meu povo não tinha nada. Eles mataram alguns para saciar sua sede de sangue e muitos apenas por diversão. Nós lutamos contra eles nos túneis armados apenas com algumas ferramentas. Por fim, conseguimos deixar o túnel desabar para matar a maioria de nós. Dessa forma, eles pelo menos não podiam mais nos usar como fonte para satisfazer sua sede de sangue. Era minha maldição sobreviver. Levei três dias para sair do túnel. Então fui encontrado pelos inquisidores. Olha só que legal. Falei pra vocês que ele fazia parte da Inquisition Quest, galera. Que perseguiam os vampiros. Fiquei com eles por um tempo acompanhando-os em suas caçadas aos vampiros. Mas eles eram humanos e suas vidas eram curtas. Então eles cuidaram de outros assuntos em algum momento. Deixei-os e juntei-me a outros caçadores e viajei pelo mundo. Eu matei minha cota de vampiros em todos esses anos. Alguns fracos, alguns fortes. Aprendi a lutar, aprendi a correr, aprendi suas fraquezas e aprendi seus pontos fortes. Sempre que você pensa que sabe tudo sobre um negócio, você aprende algo novo. Se você falhar em aprender, você morrerá. Conheço muitas pessoas burras que morreram enquanto caçavam vampiros. levei algumas centenas de anos até que eu me considerasse muito bom nesse ofício. Há uma fraqueza que todos os vampiros têm em comum. Eles são covardes. Eles já provaram isso ao escolher a vida de um vampiro ao invés de enfrentar a temida morte. Eles provam isso a cada pôr do sol quando se levanta novamente em vez de terminar sua existência miserável. Eles preferem espalhar sua maldição do que pará-la. O egoísmo é o seu principal motivo. Mesmo que formem matilhas como outras feras, eles não conhecem lealdade ou apoio quando há perigo surge. Ouça, devo treiná-lo na arte de caçar vampiros, mas não é assim que funciona. Se você é tolo, não pode treiná-lo para ser um gênio. Suponha que saiba lutar. Caso contrário, eles não teriam enviado. Para aprender os truques do meu ofício, arme-se com uma estaca abençoada e caça com os vampiros. Traga-me o pó deles para provar seu valor. Olha só que da hora, galera. Então, esse livro aqui, ele meio que fala dos inquisitions, né? Dos inquisidores. Conta a história do Storgos. Então, você vê que o Storgos tem até mais de 100 anos. E ele caçava vampiros, né, pessoal? Então, ele fez esse livro aqui para provar isso e contar a história dele. E com esse livro, a gente consegue mais uma vez entender sobre a Blessed Woodstake, né? E aqui nessa última prateleira, a gente tem três livros aqui, diferentes. Vamos abrir aqui. Bem grande também e diz A Origem dos Vampiros. Vamos ver o que ele fala aqui. A Origem dos Vampiros. Como a maldição vampírica se espalha por meio de mordidas infecciosas, muitos vampiros sabem pouco sobre a origem de sua espécie. Então, novamente, a longevidade ou mesmo a imortalidade dos vampiros torna-se possível que eles tenham existido antes da criação da humanidade. É claro que essas feras são difíceis de capturar e não gostam de compartilhar seus conhecimentos. mesmo que você tenha a sorte de poder falar com um, não pode ter certeza se ele está dizendo a verdade. Espera aí, deixa eu tomar uma água aqui. De fato, a maioria dos entrevistados inventava histórias e se vangloriava de sua importância, idade e realizações. Na falta de conhecimento histórico, esses indivíduos geralmente podem ser encurralados por perguntas históricas precisas. Isso deixa algumas fontes que podem ser vistas como confiáveis até certo ponto. Ainda assim, seus relatos são diversos e compartilham apenas alguns fatos. Esses fatos comuns são as informações mais confiáveis que temos hoje em dia. Os vampiros afirmam que os mais velhos de seus parentes ainda se lembram de uma época em que a humanidade ainda estava dividida em tribos nômades que sofriam na Guerra dos Deuses. Alguns veem isso como uma referência de que a criação dos primeiros vampiros ocorreu antes da Guerra dos Cadáveres. Existe um livro que conta sobre a Guerra dos Cadáveres, tá, pessoal? A maioria dos vampiros concorda que havia apenas um vampiro ancestral envolto em uma mortalha, embora poucos mencionem também um pequeno coven do qual a praga vampírica foi iniciada. As fontes mais confiáveis contam sobre algum reino perdido onde os primeiros vampiros governaram um rebanho de humanos que eles tratavam como gado. Em algum momento da história, os vampiros mais jovens se rebelaram contra os anciãos que o reprimiram. outros afirmam que a rebelião ocorreu para ganhar poder nessa aristocracia estática na qual os vampiros mais velhos nunca teriam aberto espaço para a próxima geração por serem quase imortais. Olha só que interessante, né? lendo esse trecho aqui a gente percebe que os vampiros tem treta com eles mesmo, é como se fossem seres humanos, né? Então você vê que os vampiros mais antigos não queriam que os mais novos tomassem o lugar deles. Não se sabe qual lado venceu. Na verdade, as desquepanças nas histórias individuais são tão grandes que assumimos que os próprios vampiros não têm certeza sobre os acontecimentos nesses dias obviamente caóticos. Alguns afirmam que os rebeldes venceram e expulsaram a aristocracia, outros dizem que o elenco dominante venceu e enfrentou os rebeldes com tanta força bruta que os poucos sobreviventes só conseguiram fugir. Então, novamente, há histórias de que luta entre vampiros despertou algo maligno que expulsou os combatentes sobreviventes de seu porto seguro. Algumas histórias até afirmam que os humanos usaram essa oportunidade para se rebelar contra seus cruéis opressores. Não há pistas sobre a localização deste reino vampiro perdido. Supõe-se que foi em algum lugar no exterior. No entanto, alguns historiadores sugerem Edron, mas dizem que as ruínas de Edron são originárias de tempos muito anteriores. Outros supõem que pode ter sido no misterioso continente Darama, seja Défia ou Ancramon. Olha que da hora né galera contando a história aqui. No entanto, a destruição de Edréfia ocorreu muito mais tarde do que houve relatos sobre a atividade dos mortos visos exceto pelo trabalho de vários necromantes locais antes dessa época. Ancramon, por outro lado, tem uma biblioteca histórica muito precisa e não existe nada como um reino vampiro mencionado. Galera, tem vários e vários locais que tem vampiros no Tibia. Então, Vengote, como eu falei para vocês, lá se passa uma quest sobre vampiros. Tem também um ativamento de vampiro quando você se encontra com um vampiro que está transformado em ser humano. Se você tiver a sorte suficiente, você pode ganhar um ativamento. Ele te teletransporta e você luta com ele. Mas, muito legal. Então, aqui você vê que fala sobre as cidades. em Drethia realmente tem um local ali de vampiro que é onde se passa a quest do se eu não me engano é da mãozinha da Grave Digger of Drethia Quest. Então, é bem legal também. Então, é muito legal quando eles contam essa lore. O próximo livro aqui é A Maldição do Sangue. Vamos ver o que ele fala aqui para a gente dos vampiros. Galera, para ser bem sincero, eu gosto de fazer esse trampo de ler os livros a Lord entender, porque, por exemplo, muitos desses livros aqui eu nunca tinha lido, nenhum deles, eu não sabia como que era a história dos vampiros, eu não sabia que eles também vieram aqui para Cazordun, como o Storkus contou. Então, vamos ver aqui esse outro livro. A Maldição do Sangue. Os sábios afirmam que devemos aos vampiros as ações sombrias de alguns deuses ou demônios. Alguns dizem que Urgit os criou como uma nova ferramenta para suas guerras. Outros acreditam que os vampiros são uma variação de mortos vivos criadas por alguns dos poderosos, mas não divino, muito provavelmente por um dos Huntless Seven. Cara, olha como a história vai se completando, galera. Olha que muito louco, olha isso. Alguns pensam que os vampiros são feitos pelo senhor dos mortos vivos. Outros veem Verminor como seu criador. Novamente, outros veem o vampirismo como uma espécie de maldição. Disse que o primeiro vampiro era um poderoso rei guerreiro que lotou com sucesso contra os mortos vivos na guerra dos cadáveres. Sendo prometido poder proibido e unificação com seus entes queridos, um outrola leal seguidor do rei tornou-se o peão dos poderes das trevas. Ele envenenou seu suzerano provavelmente ao longo de vários meses, usando alguma mistura desagradável que lhe foi entregue. Como o rei ficou doente e ninguém foi capaz de curá-lo, o traidor avançou com um estranho remédio. Confiando em seu amado servo, o rei bebeu o remédio que na verdade era o sangue de algum servo que havia sido assassinado recentemente. O remédio parecia restaurar as forças do rei, então o traidor não teve problemas para alimentá-lo com mais a palidez foram atribuídas à sua doença, mas também o temperamento e o comportamento do rei tornaram-se cada vez mais violentos e agressivos. No entanto, o povo amava seu rei e tolerava seus humores. O traidor alimentou a crescente paranoia do rei com mentiras, então foi fácil convencê-lo a se levar de certos membros da corte. Um por um, os conselheiros leais foram removidos e substituídos por cultistas sombrosos. Quando o rei foi privado de qualquer apoio leal, eles pararam para lhe dar sangue e sua doença voltou, ainda pior do que antes. Quando ele convulsionou de dor e agonia, eles lhe deram um camponês para drenar o sangue. Quase louco por sua sede voraz, o rei aceitou este presente sinistro. Assim que ele percebeu o que estava acontecendo, ele ficou furioso. No acesso de raiva, ele massacrou todos os cultistas que encontrou, mas no final, eles o prenderam em seu castelo. Os sobreviventes fugiram com o cadáver do camponês que logo se transformou em vampiro. Eles drenaram seu sangue escuro e mataram. Então, eles beberam sangue para se tornarem vampiros. O rei foi finalmente libertado por súditos leais. Ele se transformou em algo contra o qual lutou a toda vida, um morto vivo. Dizem que ele deixou seu castelo naquela mesma noite. Alguns dizem para caçar dos traidores. Outros afirmam acabar com a vida de mortos vivos. Cara, que da hora. E agora, galera, por último, a gente tem esse livro aqui, que também é grande, todos os livros aqui são grandes. As sombras dos vampiros. Vamos ver aqui o que ele fala. A praga dos vampiros teve a sua origem em mortais que se interessavam pela arte das trevas. Após a guerra dos cadáveres, vários humanos começaram a praticar formas de necromancia por um motivo ou outro. Alguns viram os poderes aparentemente esmagadores dos mortos vivos e os desejaram para si mesmos. Outros tentaram desesperadamente descobriram alguma contramedida para a ameaça dos mortos vivos. Uma coisa que realmente ele fala que eles começaram a praticar formas de necromancia, a gente pode subentender isso também quando a gente pega um item, por exemplo, aqui, ele tem os imbuimentos e a gente coloca neles, por exemplo, vampirismo, né, galera? Então a gente está usando a magia do vampirismo a nosso favor, né? Então nós estamos fazendo algum tipo de necromancia nisso, né? Acredito eu. Então isso é bem interessante, né? Vamos voltar aqui. Pesquisando para bem ou para o mal, uma pequena cabala de pessoas estudando necromancia foi infectada ou amaldiçoada lentamente transformando-os em gols. A mudança foi lenta o suficiente para os novatos necromantes tentarem evitar tal mudança com todos os meios possíveis. Eles criaram vários métodos principalmente baseados em alquimia. Por fim, eles transformaram sangue humano destilado misturado com vários ingredientes proibidos de origem demoníaca e uma poção eficaz. A poção não apenas acabou com a transformação apodrecida mas também revitalizou o bebedor fazendo-o sentir mais saudável e forte do que nunca. Parecia ser um sucesso imediato. Depois que toda a cabala recebeu a cura rapidamente ficou óbvio porque o sucesso era apenas temporal na melhor das hipóteses. Logo eles começaram a sentir fracos. A comida humana não lhes oferecia mais nutrição. De novo e de novo eles foram forçados a voltar a sua poção. Tentando desesperadamente encontrar uma cura permanente eles variaram a forma original sem sucesso. Duas das mentes mais brilhantes da cabala finalmente juntaram esforços em suas pesquisas se recusando se a permitir que outros participassem. Isso os atrasou em seus experimentos. Por fim, eles chegaram a uma teoria de que o sangue de um de suas espécies pode ser a cura que precisavam. e trocarem o sangue eles começaram a discussão sobre quem deveria ser o primeiro a ser curado. Logo, a discussão saiu do controle resultando em uma briga sobre quem havia feito a descoberta e quem mereceu elogio. Uma luta de palavras se transformou em uma luta de punhos. Um deles acabou morto e o relutante doador do tão necessário sangue. O sobrevivente realmente se sentiu curado, ainda melhor do que antes. Ele revelou sua pesquisa para seus colegas necromantes declarando a morte de seu colega um acidente. Os outros estavam muito interessados na cura para realmente se importar ansiosos para serem curados. Embora o sangue tenha sido coletado e trocado pouco fez para interromper a transformação muito menos pará-la. O necromante curado logo descobriu que o sangue tinha que ser retirado de um doador vivo em tal massa e velocidade que a vítima certamente morreria. Secretamente ele compartilhou esse conhecimento com seus irmãos de maior confiança. Eles mataram os outros à noite após o choque inicial as vítimas reagiram. Mais da metade da cabala encontrou seu fim nessa luta. Apenas alguns escaparam condenados a se tornarem gols quase irracionais. Os outros aprenderam logo que a suposta cura apenas estabilizou seu estado semi-morto de alguma forma. Embora não dependência e mais de complicadas posições alquímicas eles sabiam que apenas o sangue dos vivos saciaria sua sede. Além disso eles foram capazes de infectar suas vítimas com algum estranho de sua própria doença tornando os primeiros verdadeiros vampiros com os atributos e vulnerabilidades que conhecemos hoje. Não foi possível recriar a doença ou maldição original que em combinação com várias posições não documentadas inicialmente transformou a cabala em coisas sem vida. Caramba, olha que da hora como foi criado os gols os vampiros então esse livro conta sobre isso. E pessoal olha só que da hora aqui a gente descobriu a história aqui de vampiros de como o Storkus lutou contra ele qual a história dele e hoje ele vive aqui nesse quartinho aqui em Cazordum fora de Cazordum orientando as pessoas que querem caçar os vampiros que querem se juntar aos inquisidores para poder caçar os vampiros então é muito legal como a lore do Tibia é bem ampla e vocês veem que por exemplo esse NPC é focado em vampiro ele tem o quarto dele aqui os aparatos de guerra o armário aqui com roupa e uns livros em que ele guarda ali a história dos vampiros e toda toda a luta que ele mesmo teve contra eles então isso é muito interessante porque abre portas de como o Tibia ele foca às vezes em alguma coisa para a gente poder ir atrás então vocês viram que ali vários livros dessas duas primeiras estantes aqui falavam sobre a Blessed Wood Stake e realmente ela existe no jogo e a gente pode usar e eu estou comentando isso porque lá em Ancramon quem gosta de ler já deve ter percebido que existe um item chamado Lâmpada de Tazur Lamp of Tazur se eu não me engano é esse o nome e eles dizem que essa lâmpada caiu do céu se eu não me engano no mar ali em Ancramon só que assim galera ninguém sabe se existe mesmo não tem no marketing não existe no jogo pelo menos não até agora mas é um mistério muito interessante porque ele é comentado num livro e dá a entender de que dá para ser achado então eu acho muito legal isso porque dá uma chance uma esperança para nós e galera é isso que eu queria trazer para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo ele ficou um pouco grande mas assim eu acho muito legal a gente poder discutir um pouco sobre a lore contar um pouco sobre essas coisas porque muitas vezes a gente está jogando a gente está usando os itens a gente está vendo e quando a gente se depara por exemplo uma biblioteca com alguns livros mencionando os itens e as coisas que a gente faz no jogo a gente para e pensa é alguém tirou daqui as coisas foi daqui que veio a ideia provavelmente então isso é bem legal porque a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o jogo então espero que vocês tenham gostado qualquer coisa deixa nos comentários galera muito obrigado e até a próxima Tchau